E aí o que começou a tocar proibidão e eu começo a rirar Camareiro! Quer ninguém não? Tá! Começou a... Ixi Maria, essa dorme feia, menina, arregado Vamos lá, meu serviço aí, braço lá Chega pra lá, que eu tenho que arrumar aqui Olha, tudo tocar, tudo sujo Amaria, meu Deus do céu Tirar aqui o lençol, amor Eu sou o camareiro, vim arrumar aqui Moço, dá licença, eu tô dormindo, rapaz, já tá lá Não, vim arrumar, não é só que isso Ficaram no baile a noite toda, né? Tu deixa eu entrar? Eu não, eu troquei a porta Eu tenho a casa de todos aqui, ó Não, não é assim não Eu sou o camareiro Minha mãe tava dormindo aqui Pode ser uma recebosa, tem que ficar trabalhando a noite toda aí, ó Nojento, olha aí Não, eu vou ter que arrumar Não, mas tem que ir embora, tem o meu horário de serviço Mas tá dormindo ainda Não, é hora de dormir não mesmo Três da tarde Moço, sai daqui Esse, essa toalha tem que trocar Parece só o rosto sujo Passa lá noite no baile aí vocês estão estragados Bora, senhora Sai daqui, mano Eu trabalho aqui Olha aí Olha aí Como é que eu trocar o sonarém assim? Vou cobrar mais tarde Não vai Mas não vai Tu não trocou essa porta não? Eu troquei, eu quero trocar aí A toalha tá soja O bolso